Fala aí galera, tudo bom aqui? Fala aí Gabriel Poligno, vamos lá para mais um vídeo deste canal Continuando aqui com o nosso projeto cavaleiro Bom, o que eu fiz aqui então? Bom, abriu os papotes, arrumamos o espaço E virei nos 30 e consegui, pá Tá bom? Então, feito isso, vamos Voltar aqui para a fusão Essa aqui? Não Essa aqui Continuar aqui Acabou o purificado Tem quantos de contribuição? Tem bastante Vamos ali rapidinho Vamos pegar um pouquinho Um pouquinho Fator de Purification Aqui Cessouro Uma relíquia Fusão Vamos lá, continuar aqui na vaia Ter espaço é uma parada muito legal Ter espaço é bom demais Vamos lá Torcer para a gente ter que tenha quantidade E chegue a isso Vai meu filho, vai feliz Fala que a quantidade que eu tenho é o suficiente Vai, 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 não foi Ah, demônio Tá, então eu tenho 16 Preciso de mais dois cliques Então, aqui 88 menos 16 Igual a 72 Então aqui Vip Aqui São 72 Depois 88 Líquen Fusão Feito pra cá E o suco Pronto, 100% A gente joga aí pra falar E caralho Pra garagem E pronto Foi Fusão de manopla Feito isso Vamos fazer algumas coisinhas aqui Primeiro de tudo Vamos sair daqui Vamos aqui na Nathalie Ou Nathalie Se você preferir Se você preferir Eu vou chamar de Nathalie É bonitinho Vamos lá Uma Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Onze Doze Doze Treze Quatorze Quinze Dez Ordenar Aqui Alto Não quero desse aqui Não Quero do outro Que eu troquei Ok Esse aqui Vou botar mais quinze Pronto Pronto Vamos ver quanto de ataque a gente tem Oitocentos Dois está cá Está ruim não Tá bonito Feito isso Eu vou ficar com esse traje aqui mesmo Ele é feio pra cacete É Mas é de graça Cavalo dado a gente não mostra Não olha os dentes Então vamos lá Alto Vamos botar mais quinze Pronto Vou botar esse aqui mais quinze também Vou botar esse aqui mais quinze também Pronto Vamos ver agora aqui Aumentou a defesa só Um pouco de HP Uma outra coisa aqui importante Aqui a minha celestial já estava quatro né Então a gente vai fazer agora ela Vou botar ela logo dez Pra gente adiantar Deixar ela logo aqui Pra gente poder fazer fusão Vou botar aqui em cantar Vou botar aqui em nove Ah cara Para de usar isso Cadê meu ICD Cadê meu ICD Sim Aqui Cadê minha CD Cadê minha CD Vamos lá agora, isso, é assim. Tentar jogar mais 9? Mais 8. Vai jogar mais 9, demônio. Ah, é mais 9. Aqui é a marcação. Vou botar isso aqui pra cá. Cadê os magoias? Vamos lá. Levantar isso aqui pra poder ver quando chegar mais 13. Minha garganta tá muito ruim, meu irmão. Aqui. Hum, tá a graça de ver, meu. Isto. Pronto. Vamos lá, de novo, mais 9. Isso foi uma rápida. Vou puxar isso aqui pra cá. Se continuar assim, tá show. Rapidinho a gente vai conseguir. Isto, pequeno garfanhoto. Pelo pequeno garfanhoto. E aí E aí E aí E aí E aí Olha, tá indo rapidinho pra mais 9, rapaz E aí 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 o que depressão foi e aí e é feio mas é grátis e é feio mas é barato e aproveitar essas coisas e pode ficar gastando cash a toa não e aí chegamos e segura na mão de deus aqui eu nesse projeto posso cantar muito do outro lá o sombrio fica feio vai filha vai acabar o cd não dá pra mais 3 não ai meu deus do céu vai ae foi cadê o outro treco pronto tá mais 15 agora a gente vem fica lá não fica pra cá mesmo agora a gente vai fazer o seguinte eu preciso deixa eu ver aqui 50 vezes 88 4.45 dividido por 250 preciso de 17 vamos lá então 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 16 17 isso agora a gente vem aqui em relíquia fusão vai ficar lá acho que vou ter que ir lá de novo trocar o cristal purificado foi o que eu pensei vamos lá de novo então em ó ou 12 o e o o e aí é uma de novo relíquia fungão né e eu vou testar que sem e aí você é chato meu irmão, nossa, você não sabe como você tem tanto de, você precisa de tanto, você clica, vai tudo de uma vez só se ficar clicando, Deus é paz haja saco, saco de ouro pra ficar clicando, poderia estar usando o dedo de Deus, poderia, mas preguiça, vai clicando mesmo mas assim eu não durmo 50%, quase lá sonho da peste acho que eu comprei demais ou já tinha aqui, sei lá pronto, feito isso, vou jogar pra cá e pronto, fundi pronto, vamos ver quanto a gente ficou agora 2.8kk, caraca Gabriel, mas por que que não tá evoluindo? é porque o personagem não tem porra nenhuma por isso que não tá evoluindo não tá ganhando grandes status, sacou? o personagem não tem nada ainda, nada, 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 nada vai ter já já, relaxe, relaxem que já já o char fica forte tá, vamos lá, feito isso, já fizemos as duas partes mais chatas consideravelmente chatas, horríveis nossa, dá cãibra no cérebro tá, feito isso, deixa eu ver o que mais temos aqui guardar isso aqui guardamos agora vou ter que usar o dedo de Deus, não tem jeito mas não é isso que eu quero não, é isso aqui vou dar uma melhorada nessa porra, tem bastante enquanto isso, a gente troca uma ideia bom gente, se vocês ainda não são inscritos no canal por favor, se inscrevam a gente tem várias metas a serem batidas aí 700, 800, 900 e mil inscritos eu queria muito chegar a mil inscritos até o final do ano eu tô sonhando grande, eu sei, mas seria muito legal se a gente chegasse a mil inscritos então, por favor, se inscrevam no canal tem sorteio pra 700, 800, 900 e mil inscritos quando chegar a mil inscritos, eu vou estar sortindo a conta de 14kk de ataque isso mesmo, 14kk de ataque então se inscreve, que tá valendo muito a pena vocês ajudam o canal, a gente se ajuda todo mundo fica feliz e é uma maravilha, ok? muito importante isso, ok? eu recebi aqui um pedido de um inscrito ele tava falando cara, por que você não volta a gravar a prévia? então, cara eu até curto demais gravar a prévia gosto demais, gosto muito mesmo tá? bom que eu passo várias dicas pra vocês porém, já existe um no YouTube que já faz a prévia entendeu? e eu sei lá, cara particularmente eu não gosto porque tipo assim, a prévia é um rascunho do que pode vir a acontecer pode vir a acontecer entendeu? então aí eu acho chato por conta disso entendeu? porque não é realmente aquilo que vai entrar e eu gosto de fazer a prévia depois que o evento já lançou entendeu? então é complicado mas assim, eu vou essa próxima semana que tiver aí essa semana agora não tem que tá na... logicamente não é na mesma semana que a gente tá falando mas na semana que esse vídeo tá sendo gravado é... não tá tendo, porque tá tendo feriado na China e por conta disso vai ser só só na outra semana entendeu? então eu vou a pedido desses inscritos eu vou tá fazendo dessa vez mas não será sempre bom, agora vamos aqui em presente os pacotes de 500 de viagem vem bastante disso de repente a gente chega até 14 mil ó, 4 e 500 o próximo é 6 vou botar aqui o status aqui do lado pra vocês verem como vai aumentando tá? olha, estamos com 2.9 e vamos lá vamos ver quanto que tá dando de atributo cada um desses sabendo que 2.9 aumentou 100k 10k na verdade bom mesmo é quando chega no final no final dá bom pra caramba o próximo agora é 8 8, ó subiu mais um bocadinho mais 20k isso eu tô contando só o de ataque não tô contando o resto não só pra vocês terem uma ideia do que como vai aumentando aqui o próximo agora é 10 aqui tem que ser de 100 em 100 40, 45, 45 é muito pouco 10, ó, mais um pouquinho tá aumentando de cadinho em cadinho tem que ocupar a alma também, calma não tá o paro é uma mulher melhorar a alma tem que fazer fada ainda tem tanta coisa pra fazer nossa só de pensar da preguiça o próximo agora é 14k que eu acho que vai dar pra gente vamos clicar quando vocês estão ouvindo uma música super gostosa aí se vocês tiverem alguma indicação de alguma música no copyright que é sem direitos autorais então vocês deixam aí embaixo o link que eu dou uma olhadinha verifico se não tem copyright e a gente bota nos vídeos ok? aí, 14k aumentou quase, tá quase chegando a 3kk o próximo agora é 18k não sei se teremos o suficiente, mas vamos tentar minha primeira vez jogando assim, cash, cash em um de cavaleiro então eu tô tão perdido quanto vocês tá bom 35 aqui 16k bom, temos tickets de sorteio aqui, vamos rodar né lembrando que daqui eu preciso muito disso eu vou torcer pra cair o máximo possível de ração de montaria que a gente gasta menos cash ah, que ótimo só o que eu mais tenho de novo nossa aí 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 outra pandora boa essa bosta bosta tão bosta tão bosta que eu vou jogar fora de tão puto que eu tô não quero essa merda não é uma porrada dessa no baú bom, feito isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esqueçam de se inscrever no canal não esqueça de dar o seu like e compartilhar nas redes sociais valeu galerinha, partiu fui 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 tchau